Salve, salve, família de todos, muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbosa, o Barbosa3 E clã, hoje eu tô aqui pra fazer uma tier list do que eu acho que são os melhores pokémons que tão rodando nesse momento, nesse tool patch, tá? Então vamos lá e vamos ver comigo se você, né, tem a mesma opinião que eu ou não Vamos lá, clã, começando pelo Bulbasauro, eu diria que o Bulbasauro, ele tá um tier A, tier B, acho que tier B Baseado no sistema de emblemas que a gente tem pra ele, ele fica bem legal, fica bem interessante Mas ele ainda não é algo que tá, tipo, quebrando o jogo, um pick que, tipo, é muito troll igual era antes Tipo, ele tá tranquilo, você consegue, ele consegue funcionar muito bem, principalmente se você faz jungle split, tá? Logo a gente vem pro Charizard, aquele que o Charizard é um pouco melhor do que o Lenossauro Baseado nas zonas de ataque, né, a gente coloca as zonas de ataque com vida com ele A gente consegue ter bastante porcentagem de crítico, a gente consegue ter ele aproveitando bastante das suas recargas Então, a Nightmove dele é muito forte, se você compra com Flare Blitz, você tira uma das principais preocupações Que é você ter a Nightmove do Charizard cancelada, né, então acho que o Charizard tá muito forte O Blastoise, eu diria que o Blastoise, ele tá na classe C aqui, infelizmente, ele não é mais o que foi um dia Ele tá bem debilitado e mesmo com a build de emblemas meio mais pra tank Você ainda tem opções melhores pra ter do que o Blastoise, sabe? O Pikachu, eu colocaria ele aqui no rank B, um pouco na frente do Lenossauro Eu acho que o Pikachu, ele continua meio que elas por elas Os CDs dele são baixos, então ele não consegue muito se beneficiar da redução de cooldown E se você coloca, tipo, ele amplifica e ele chega o Bell nele, você acaba perdendo itens essenciais do Pikachu Como uma Muscle Band, então não sei se é o melhor Pokémon a estar sendo estrago, tá? Logo em seguida a gente tem a Naitails, a Naitails pra mim é um pouco melhor do que o Venossauro Mas é um pouco pior do que o Pikachu, mais ou menos pelas mesmas coisas A Wiggly, agora a gente já tem aqui a Wiggly Eu já acho que a Wiggly, ela entra aqui também, acredito que ela tá melhor do que o Blastoise Ainda não é o momento dela, mas já tá muito legal você ver umas Wiggles mais parrudas, né? Com set pretos E conseguindo cantar o tempo inteiro, já consegue causar um burst de dano muito grande O Machamp O Machamp foi um dos mais queridos nesse último patch, tá? Por conta das zonas de ataque, focada com as zonas de crítico, com o Cross Chop Se você faz dois emblemas, 10 de crítico, você vê com aproximadamente 88% de chance de crítico no Machamp Então tá muito forte, ele nem precisa das coisas, ele só precisa, ele só quer saber de crítico mesmo O Machamp tá muito bom e vale muito a pena você ter esse Pokémon, sabe? O Slowbro, o Slowbro pra mim, ele é um Tier Ah, também? Na frente do Charizard até O Sua Scaldada tá muito forte, ele funcionando como ataque, ele tá muito da hora Mas, ele ainda tem alguns problemas que a Blissey fazem se tornar melhor do que ele, né? No caso, ele consegue tankar muito, ele é muito chato, ele para os principais threats do momento Mas o early game dele não é muito bom Então se você explora isso, você consegue tirar o Dreadnought, tirar o Adicionante Move dele do nível 9 o mais rápido possível Você faz com que ele não repreende tanto perigo na partida Vamos lá, o Gengar O Gengar pra mim, ele é um Tier B, tá? Ele fica aqui na frente do Venossauro Ele é muito forte se você encontra ele na soloca e você não tá preparado pra ele Você tá em um formato competitivo de time, o Gengar não apresenta tanto perigo assim Mas ele é um exime assassino, ele faz o seu papel, ele tá muito bom Mas, ele fica naquilo Ele não é competitivo, mas ele também dá pra ser jogado e dá pra você fazer coisas com ele Mr. Mime, pra mim o Mr. Mime é um dos esquecidos Ele não se aproveita muito das barreiras e das suas skills Pra mim o Mr. Mime, ele peca bastante Falta dano, falta poder de smite Falta muitas coisas no Mr. Mime e infelizmente ele não aparece aqui O Snorlax, pra mim, ele é um Tier A Ele agora, com os enemas de tanque e redução de CD Ele tá conseguindo abusar mais da sua barreira Abusar mais do seu Heavy Slam Então ele tá muito forte, tá muito bacana de você jogar com ele O Dragonite, Dragonite pra mim é um Tier S Atrás do Machamp Eu acho que ele tá muito forte Estão dizendo que a build dele é de Amplifier e Shell Bell, sabe? Pra manter o stack do Dragon Dance Mas eu discordo totalmente Eu acho que uma build de ataque, você traz de volta aquele Dragonite Que conseguia smitar logo no começo do lançamento dele Então você tem uma build de ataque com um branco colocado no Dragonite É muito melhor, você já vai ter que dançar mesmo o tempo inteiro Então, e dar um ataque básico Então, tipo, não vai fazer muita diferença Então pra mim, o Dragonite, ele continua de volta muito forte Mas você ainda tem opções melhores A Blissey A Blissey é o nosso primeiro como nível Deus Ela é o tanque mais picado do patch, né? Por um motivo... Ela dá muita cura Ela tanca muito A Night Move dela carrega rápido Ela consegue agora com o Amplifier Tá utilizando o Night Move mais vezes na partida Tem momentos que você toma, tipo, uns críticos malucos da Night Move Da Blissey, que ela te dá 4 mil de dano Então é muito forte a Blissey mesmo, sabe? Gardevoir Gardevoir pra mim Ela tá aqui no TSC Ela ainda não é o momento pra ela aparecer, sabe? Ela tem as suas skills Causa muito dano Mas ela depende muito de uma composição voltada pra AP Pra diminuição de SP Drop Infelizmente, ela acaba ficando um pouco pra trás Eu queria tá errado sobre isso Gardevoir não é um pouco como favorito Mas eu não acho que seja o espaço dela ainda A PSOL A PSOL pra mim É um tier S Acho que inclusive até na frente do Machamp Porque o PSOL Ele tem um poder, né? Explosivo Ele funciona muito bem como área central Funciona muito bem como jungle split Funciona muito bem como bot lane Ele tem um poder explosivo muito grande Que garante você esnobolar o early game E com isso você tá levando as pessoas, né? Tipo, o seu time Pra uma condição melhor ao longo da partida Então, tipo, o PSOL pra mim É um dos melhores Pokémon pra se ter Aprenda a jogar de PSOL Ainda mais agora que ele voltou Que ele tava bugado Ele não tá mais bugado Ele sai do tipo de um tier D pra um tier S Muito fácil Gachomp O Gachomp continua tier D, família O Gachomp, infelizmente Eu acho que ele tá melhor que o Mime Mas ele depende muito da passiva dele São cinco stacks Se fosse três Sabe, já ajudaria bastante o Gachomp Acho que é um pouco complicado pra ele Porque ele também necessita Tipo, um scale muito grande Ele precisa chegar no nível 9 Pra conseguir fazer alguma coisa Então, o Gachomp é meio complicado Ele sem o Nightmove Ele não funciona E você botar ele na jungle É pedir pra ser invadido O único lugar que ele funcionaria Mais ou menos é na topside Ele consegue até eliminar um Lucario ali No 1v1 Mas a partir do momento que fica 2v2 Ele fica um pouco complicado pra ele Família, é a loja de estação HD Vocês já conhecem? Estampas exclusivas de Pokémon Night Várias estampas muito bacanas Inclusive novos modelos chegando em breve, tá? Tem vários modelos bacanas, velho E não perde tempo, tá? Já vim aqui Fica lá no teu camiseta do Tendereço Pirata Vai que você não consegue pegar ela no espaço Pelo menos a camisa você consegue Lembrando que os tamanhos de 2x14 São tamanhos infantis Então eu recomendo que você olhe em uma blusa sua E veja o seu tamanho mesmo Se é de MPP ou AG3 Inclusive eu estou trajando a minha Nesse exato momento Vocês podem ver aqui Estou olhando pro lado pra me ver na webcam E... Mano, blusa maravilhosa Vamos voltar pra nossa Tier List Nossa Tier List aqui Lucario Lucario ele já tava muito forte Com o sistema de Runas Ele continua aqui no nível S Não acha que ele é mais um nível Deus Por conta dos nerfs que ele tomou Mas ele com certeza é o melhor top laner Pra você estar jogando atualmente no patch, né? Pra fazer a build do Machamp é muito difícil Então o Lucario continua se sobressaindo E você tem vantagem sobre isso Porque é mais fácil Com poucas funas Você com poucos em danos Você consegue estar buildando Nesse fogão muito fácil Mamute Pra mim o Mamute é Tier C Também atrás do Blastoise Eu acho que isoladamente Ele é o tanque mais forte Em questão de ataque básico Ele para qualquer tipo O Absol Machamp Lucario Dragonite Mas quando o assunto é uma Teamfight As skills dele não são muito boas Para uma Teamfight Então acho que ele peca muito Depois dos 7 minutos de jogo Vamos lá, clã O Crustle O Crustle pra mim Entra no mesmo caso aqui Ele não é um Tier D Porque ele ainda faz alguma coisa É um Tier C Você consegue usar ele pra farofa Você consegue conseguir bastante objetivo com ele É bacana Mas ele ainda não é O que a gente espera Ele ainda está bem Desde a Season 1 Ele não é a mesma coisa Sabe Tipo você É um pouco que não tanca Vamos falar assim Ele só tanca na Night Move dele E você dependendo da Night Move dele Porque o Shell Smash Quebra a defesa dele É bem complicado Greninja Pra mim o Greninja Ele está um Tier A Diria que na frente do Zard Ele é muito forte na sua build Mas como agora está todo mundo usando emblema Ficou um pouco complicado pra ele Porque muita gente muito defensiva Muita gente com bastante reset de skill Então Eu não diria que esses são os É o pet dos pokémons de ataque básico Usar as Eu diria que é o pet dos pokémons magos Então o Greninja acaba dando uma sofrida nesse aspecto O Talon Flame pra mim Ele continua sendo um Tier C Desde que nerparam as recargas dele E a velocidade de movimento dele Ele perdeu muito o seu espaço Então pra um speedster Ele não consegue fazer esse papel de um speedster Que é ser tipo um assassino Infelizmente ele não aparece aqui pra gente Como um bom pokémon A Sylvan A Sylvan Cara É um dos momentos mais brilhantes pra Sylvan Acho que ela está aqui No Tier S Tipo Do lado do Abisol Sabe Tipo Ela está muito boa mesmo Principalmente no Jungle Split Ela com Hyper Voice Ela consegue tipo Conseguir bastante pressão Você tem bastante dano pras abelhas Você tem bastante redução de cooldown Com os emblemas pretos Então você fica dando Hyper Voice infinito E está muito legal de jogar com ela Então a Sylvan pra mim É um ótimo momento pra estar se jogando de Sylvan Então se você gosta desse pokémon Aproveita que esse pet é o seu pet Prevenante Prevenante pra mim Ele é melhor do que o Slobro Ele é um Tirá Ele tanca muito Ele causa muito dano Ele faz todo o papel dele muito bem feito Eu acho que ele funciona muito bem Principalmente no papel de tanque Como no papel de ataque Tá Ele é um ótimo pokémon pra você ter Na sua equipe Principalmente por conta de controle de grupo Por conta de sustain Ele consegue se manter vivo Na teamfight durante muito tempo Desciduai 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 eles corrigiram o negócio da flash Carregar mais rápido Então agora ele voltou a ter três flashes E está carregando mais devagar Então pra mim Desciduai ele entra aqui Atrás do Minossauro Ele Criaram esse pouco momento de glória Que o Desciduai teve Não era uma coisa muito boa Mas já estava o melhor Antes eu diria que o Desciduai Estaria aqui Atrás do Norlots Mas agora pra mim Ele volta aqui Atrás do Minossauro Porque ele ainda é um pokémon muito frágil E ele não tem Poder de explosão Pra explodir o inimigo E conseguir Estar sobrevivendo Nas teamfights Ele precisa muito De jogar em volta do time E é um pouco complicado Quando você precisa Realmente É Quando você tem Silvan Quando você tem Pikachu Quando você tem Pato No meta Sarina Sarina pra mim é um ótimo pokémon Ela está aqui Na minha atrás do Machamp Eu acho que do lado da mente Ela é muito boa Sabe Ela é um pouco melhor Que o Dragonite Pra você ter no jogo Porque ela consegue Seus casts de skills Muito rápido O seu scale De habilidades de status Também é muito forte Então Você quer ter o tempo inteiro Lutando É muito bacana Ter a Xanina no seu time Zero a hora Zero a hora Pra mim Ele está um tier B Um tier B Aqui atrás do Pikachu Na frente da Nine Você consegue sim Entrar com ele Explodir muitas coisas com ele Mas o fato de você Ainda com pegar Suas skills No nível 6 No nível 8 No 12 No 14 Atrapalha muito O Nightmobile dele agora Pega no 9 O de charge Dá mais dano O que torna a build de charge Mais viável Mas realmente O Zero a hora Peca nesses aspectos E você tem tipo Os all-rounders melhores Que ele Nesse Né Tudo bem que o Zero a hora É Spitzer Ele não faz a mesma coisa Que o Absol Mas Ele na função de all-rounder Que seria ali no top lane Ele não faz a mesma coisa Como o Jungle Também Dá um pouco de nível Para ele Para ele Mas se você Perde Na primeira luta Você fica muito atrás É um pouco difícil Voltar com esse Pokémon Para o jogo Sinderace Sinderace Para mim é um Tier A Tier A não Tier B Tier B Aqui na frente Do Zero a hora Mais atrás Do Pikachu Eu acho que Com a build de emblemas Para ele De 10 críticos Talvez ele suba Para cá Tier S Mas como ainda Não tem essa build Eu não consegui testar ela Eu acredito Que ele Se beneficia muito Dos seus ataques básicos E num meta Onde você tem Os magos Que estão pulando Estão invadindo Estão explodindo Muito rápido Você ter um Pokémon De arca básica É um pouco complicado Gridint Gridint Para mim é Tier D O Gridint Perdeu seus tempos de glória Tem gente que ainda Consegue rodar ele Muito bem Inclusive vocês são Super humanos Eu não sei como É que vocês falam Se esse Pokémon Funcionar nos dias de hoje Ele para mim Só é chato Só é aquele pontinho Que vai correr De um lado para o outro Não faz muita coisa Não ajuda o time Mas Tem pessoas que sabem rodar Então É Basicamente é isso É o Degos É o Degos Não é um Pokémon ruim Mas ela Tem o Rupa no jogo Então é o Degos Ela entra aqui no Tier B Facilmente Acho que na frente Do Deciduei Basicamente é isso É o Degos É um Pokémon bom Mas existe um Rupa no jogo Namorante Namorante nível Deus Com certeza o melhor ataque Do patch Melhor Jungle Do patch também O boneco está muito forte Usem a Busem do Camorante Mesmo com a redução de dano Na Nightmove Que ele teve recentemente O boneco continua muito forte A Edge Slash A Edge Slash é um dos melhores Pokémons para você ter também Acho que fica Um pouco atrás Dos outros Porque é um pouco A dificuldade de jogar Dos outros Arounders A dificuldade de jogar com ele Mas ele é um ótimo Pokémon Ele consegue Tancar na hora Que é para tancar Ele consegue dar dano Na hora que eles dar dano É muito da Player Skill de cada um Mas se você aprende Abre com esse boneco Você vira Com certeza você passa Até o Lucario Em quesito de gameplay Mas ele tem esse problema Ele tem esse problema Ele demanda A dificuldade de aprender A Jogar com a Edge Slash Usem a Busem Agora a gente tem o Rupa Rupa com certeza É um dos deuses do patch Ele né Portal para voltar para base Mobilidade global Rupa com certeza Enquanto ele tiver Não tiver um CD Muito grande Ou então uma desvantagem Muito grande Tipo zero defesa Esse boneco vai Continuar muito forte Principalmente agora Com a redução de recarga Onde ele está colocando Portal o tempo inteiro Duraludon Duraludon para mim É um tier C Né Acho que Aqui atrás da Gadevoar Ele já teve Seu momento de glória Acho que nem a build De emblema de ataque Conseguiu trazer Esse Pokémon de novo Para cima E ele acaba sendo Muito prejudicado Né Por conta da sua Baixa defesa Então se ele não tem Um time Ele acaba não conseguindo Fazer muita coisa no jogo Azumarill O Azumarill Infelizmente Ainda não é o que a gente quer Mas eu diria que ele está Tipo um tier B Aqui na frente do zero E tal Ele consegue entrar Ali no 1x1 Ele causa muito dano Ele explode os inimigos Muito rápido Mas ele depende muito Do ataque weight Se o seu ataque weight Não é procado Ele não faz muita coisa Na partida Então ele acaba Ficando meio ali Capinha Não sabe muito o que fazer direito Mas Ele tem seu espaço sim E é muito legal ver O Azumarill rodando Nesse patch É esse bom Essa é um tier A Eu diria que O F-game dela Está muito bom Principalmente com a sua redução de cooldown Agora Com as pretas e verdes Ela causa muito dano Ela explode muita gente Do time inimigo Então é muito bacana Você ter esse Pokémon Funcionando Rodando Para você poder abusar Das recargas dela Para combar com o seu Psy-shock Com o seu poder Acho que é Poder corrompido Poder consumido Não lembro Está em todos os alvos De uma vez Em quem você tirou Visão do futuro Então você consegue Causar muito dano Resetar as skills E com isso Bater até de longe E garantir os Farms da lenda Delphox Para mim Delphox Cara Depois que ela perdeu o crítico Ela está bem ruim Sabe Ela fica aqui Atrás da Night Tales Infelizmente O que era o grande Tchan desse Pokémon Era a Delphox Ela infelizmente Não consegue mais Ter aquele poder de explosão Então ela não consegue Garantir que ela vai sair viva Ela é altamente derrubável Mas Com o Fire Spin Ela tem um ótimo controle de grupo Que faz ela não cair Para tiers mais baixos Sabe Para mim a Delphox É um bom Pokémon Dá para você jogar sim com ela Mas existem situações melhores A Glaceon A Glaceon para mim Hoje está no No top tier Dos Pokémon tipo A Né Ela é o melhor Tipo Pokémon tipo A Ela é um ótimo ataque Para você ter no jogo Na minha visão Gira ali bem perto da Sylvan Mas O problema dela Comparado a Sylvan É a sua capacidade de farm Ela não está sozinha no farm Se é um farm tipo Maior Com várias abelhas Por exemplo Ela tem muita dificuldade Em farmar Por conta da lança A lança dela Se o alvo morrer Ela cancela Então No momento que o alvo Foi finalizado A lança dela Cancela E ela não sai mais Então Isso é bem preocupante Mas No 1 Ela é muito forte E lembrando Clã Essa é a nossa tier list Se você gostou Se inscreve no canal Compartilha dos amigos Ativa o sininho E eu vou estar hoje Às duas e meia da tarde Aqui no meu canal Da Rochinha Da Twitch Assistindo O anime Pokémon E eu conto com você Para a gente estar conseguindo Essa parceria Para quem não sabe A parceria Você precisa de uma média De 75 pessoas te assistindo Então eu conto com você Para estar Me ajudando nisso A gente vai conseguir Essa parceria A gente vai conseguir Para estar melhorando Ainda mais Os conteúdos do canal Então muito obrigado Espero que você passe Na aula de estação HD E diz aí Você concorda Discorda da nossa tier list Diz aí E pode ir Fui 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 Fui